Ministério Infantil, uma bênção para o futuro. Agradecimento aos nossos parceiros. Integrity Imobiliária Incorporadora na Rua Independência 500, o endereço da negociação ganha-ganha, exibindo a sua nova e marcante fachada. Assim como fazer, evoluir é preciso. Acesse integrityimoveis.com.br e veja todas as oportunidades que a Integrity tem para você. Loja Silva, que me veste, está com muitas novidades. Peças de qualidade proporcionando o melhor para todas as ocasiões. Angélica Joias, maravilhosas peças para todos os gostos e estilos. Confira a nova coleção e fique ainda mais linda. Center Calçados, que calça os meus pés. Marcas exclusivas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil, meias e acessórios. Faça uma visita e surpreenda-se. Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Sempre as melhores opções. Atendimento personalizado, oferecendo o que há de melhor para a sua família. Salão essencial da minha amiga Regina, que cuida do meu visual. Penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, ozonioterapia. Tudo para a sua beleza. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16. Toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36. Diversas marcas renomadas e exclusivas, sempre com muitas novidades para você. Atendimento com amor e carinho. Pinta magia. A Eda e equipe vão até a sua festa levando muita alegria. Com pintura de rosto, modelagem em balões, cabelo colorido, tatuagem temporária, oficinas de slime cupcake, algodão doce e brincadeiras. Super novidade. Mini e Homem-Aranha. Diversão garantida. Lorita Atelier, cortina sob medida, persiana sob medida, enxovais de bebê personalizados, confecção de enxovais, uma linha completa de cama, mesa e banho, difusores de ambientes, almofadas, toalhas de mesa, marcas renomadas como Altenburg e Budimeyer. Essa com exclusividade para Marechal Cândido Rondon. Lorita, como você escolheu? E Refran Bikes, especializada em bicicletas, equipamentos e acessórios, atendendo Marechal Rondon e região. Tudo o que envolve o mundo do ciclismo. Faça uma visita. Fale com o Rafa e equipe. E se for pedalar, vá de refrão. Olá, no programa Paz de hoje, vamos falar a respeito de um ministério muito lindo de várias igrejas, o ministério das crianças. Afinal, na próxima semana, dia 12 de outubro, vamos comemorar o dia delas. E para falar a respeito disso, estou recebendo a minha amiga, a Dainha, Daiane Kelly Israel Esmanioto. Fiz questão de falar esse segundo nome, Dainha, que está trabalhando há vários anos já com o Ministério Infantil na Igreja A Verdade. A Verdade que liberta, que todo mundo conhece, aqui de Marechal. Dainha, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É uma alegria estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, Kelly. E estar perto das crianças realmente é algo fantástico. Então, vamos lá. Com certeza. Vai ser um programa bem legal. Dainha, primeiramente, um pouquinho a respeito de vocês. Há quanto tempo está aqui em Marechal, também trabalhando na igreja. Conte um pouquinho sobre as suas crianças. Então, estamos aqui há muito tempo. Chegamos dia 1º de janeiro de 2009. Então, já é uma caminhada aqui na cidade. Gostamos muito de estar aqui. Digo gostamos porque hoje somos uma grande família. Não tão grande, comparando com algumas do passado, que tinham tantos filhos. Mas somos em cinco. Então, chegamos aí o meu esposo, o pastor Tiago. E já em 2011, tivemos a nossa primeira filha, a Sofia. Então, hoje ela tem 11 anos. E aí, em 2016, chegou a segunda filha, a Cecília, que é do mesmo ano da Helena, né? Isso, da Helena. E, por fim, a Melissa nasceu em 2019. Então, somos... Essa é a nossa família. A cerejinha do bolo veio depois. Para completar a família, né? E daí, com as crianças, há quanto tempo você trabalha? Bom, você sempre acompanhou o pastor Tiago, né? Na igreja, sempre ajudando. Ministério de Mulheres e tal. Mais envolvimento com as crianças. Então, faz uns oito anos, mais ou menos. Eu estava tentando lembrar ali, né? Que a gente sempre esteve ali, como você falou. Sempre presente, sempre envolvidos. E aí, quando você tem os filhos, parece que a gente é mais ainda despertada para essa questão de trabalhar com crianças. E eu percebi essa necessidade de estar perto, de estar junto, porque eles gostam muito. Elas, no caso das minhas filhas, né? Mas as crianças gostam muito que os pais, que as mães se envolvam, que estejam perto. Então, quando ela começou a participar, eu quis me envolver mais também. Então, eu estava bastante com a parte de organização, de essa parte funcional, de estruturar, de organizar as aulinhas e regentes e tal. E também estive em sala de aula também. A gente diz sala de aula, mas são as aulinhas, as escolinhas, o Ministério Infantil mesmo. Então, desde sempre ali envolvida para que isso funcionasse de uma maneira bem legal. E hoje, como que funciona? Eu sei que a nossa igreja, eu falo a nossa igreja porque eu sou membro da Igreja Verdade desde, nem lembro quantos anos, mas faz bastante tempo também. Mas ela tem um ministério muito forte com as crianças, né? Como que está funcionando hoje? Então, a gente acredita que precisa se envolver demais, porque as crianças são a igreja hoje e a igreja do futuro. E por isso a gente investe bastante neles. Então, nós temos, durante o culto, durante os cultos, domingo de manhã e domingo à noite também, quando as pessoas vêm nos visitar, os que já fazem parte também ali com a gente, como vocês. Nós temos, então, esse Ministério Infantil, essas salinhas que, enquanto os pais estão no culto, os filhos também estão aprendendo. Estão aprendendo também, estão entregando o seu culto a Deus. E nós temos o berçário, então, para as criancinhas menores, que eles recebem muito amor e muito cuidado, o toque, aquela interação, assim, com as voluntárias que estão lá. Temos também o maternal, que é de criancinhas de dois anos e meio a quatro anos. E aí, depois, para os maiores, nós demos nomes para as salinhas, conectando com a verdade, que é a palavra de Deus. Então, temos os amiguinhos da verdade, a turminha da verdade e os detetives da verdade. Então, são todas faixas etárias diferentes, porque, de acordo com a faixa etária, eles têm o período de atenção, né? Que eles conseguem ficar atentos a uma história e às atividades que eles gostam, por isso que a gente faz essa divisão. E cada um aprende na linguagem que está entendendo naquela faixa etária. É isso que eu acho importantíssimo, né? Porque eu lembro, por exemplo, quando eu era menor, eu ia ao culto com os pais e eu não gostava de assistir ao culto, porque eu não entendia, muitas vezes, o que o pastor falava, né? E hoje é tão legal isso e eu acho que isso faz toda a diferença para a criança. Faz toda a diferença. Então, a gente tem, no domingo, separado justamente porque os pais têm o momento deles e os filhos têm o momento deles com os amiguinhos, eles já se encontram. Então, é muito legal também ver a interação entre as crianças nas escolinhas, porque elas já se conhecem e se encontram ali aos domingos, no mínimo, né? Quando não se encontram fora. E aí, nós temos também a interação com os profs, com os voluntários, com os nossos missionários em ação que vão levar a palavra de Deus. Então, eles já conhecem, eles veem, eles abraçam, isso é uma coisa muito legal e gratificante também. Mas, além dos cultos, a gente tem as programações de escola bíblica, que acontecem para as crianças maiores. Então, elas já têm que saber ler, porque é uma escola bíblica, eles vão mexer na Bíblia, vão aprender a manusear, encontrar os textos, vão ler, fazer a interpretação. E as profs são fantásticas, elas sempre fazem dinâmicas e brincadeiras, então é algo bem legal. Então, isso acontece durante a semana, para as crianças maiores. Temos também o Verdade Kids, aos sábados, agora a gente está fazendo a cada 15 dias. Já tivemos uma época que fizemos todos os sábados, então era algo bem intenso. Então, agora estamos a cada 15 dias. E nesse momento, a gente junta todos eles, a partir de 5 anos, daí de 5 a 11, porque justamente os menorzinhos, a gente entende que eles precisam de um amor especial, de um cuidado. E a gente não consegue, naquele momento, fazer essa divisão assim, né? Mas estão bem-vindos, né? Se crianças de 13, 4 anos quiserem ficar, os pais podem ficar junto. Inclusive, a gente está cada vez mais chamando os pais, as mães, para estarem junto. Porque é uma parceria. Então, é uma parceria, porque quem tem que educar a criança no caminho, como a palavra fala, ensina a criança no caminho, em que deve andar, é no caminho. Então, são os pais. Então, os pais que devem estar ali, devem estar junto, ensinar para as crianças sobre a vida, a vida cristã, sobre Jesus. E nós, a igreja, somos parceiras. Estamos juntos. Estamos ali para auxiliar, para facilitar esse processo, para eles terem algo diferente também, além de só o momento em casa. Então, na verdade, Kids, como eu falei, que a gente está incentivando os pais que quiserem ficar também para estar junto com a criança. E temos programações especiais. Então, assim como nós temos para os adultos, que você comentou da verdade, a gente tem a escalada dos adultos, nós temos a escalada das crianças. E nós temos alguns encontros. A gente chama eles de Transforma Kids, Inspira Kids e Rende Kids. Então, cada um no seu nível. Tem as idades também. Alguns são pré-requisitos para participar de outros. Então, são momentos específicos que eles vão para ter como se fosse uma imersão mesmo na presença de Deus e ter interação com os amigos, por isso que eles gostam de ir também. Mas é algo bem focado para aprender mais de Deus, para despertar neles esse propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, começar desde pequenininhos. Com certeza. E, Dainha, falando de dia das crianças, a importância dos pais, como você bem mencionou, em parceria com igreja, até com escola, ensinar o caminho em que deve andar. E você, pensando nas suas filhas, como que você se preocupa e todos os pais devem se preocupar nesse sentido, na sua opinião? Então, eu, conforme as minhas meninas foram crescendo, eu senti essa necessidade de buscar algo mais. Então, ser mãe, lá em 2011, ser mãe em 2016 já foi diferente, em 2019, em 2020 também, né? Isso. Já foi muito diferente, o acesso que nós temos à informação cresceu muito. Então, eu falei, isso é pouco, eu não posso me conformar com o que eu recebi. A minha mãe é maravilhosa, amo ela, eu só tenho elogios. Mas, eu sei que o mundo mudou e eu também precisei mudar, atualizar, entender mais o que é ser uma mãe. E isso é o que nós devemos fazer. Todos deveríamos ir atrás, por quê? A gente precisa ensinar as crianças, como você perguntou, né? Como que tem que fazer? Qual que é essa visão? A gente precisa estar perto das crianças, falar com eles na linguagem deles. E também precisamos tirar esses momentinhos especiais com eles, o que a gente chama de devocional. Assim como nós, adultos, temos o tempo a sós com Deus, a gente tem que fazer com as crianças. Então, desde pequenininho, na barriga mesmo, a mãe pode colocar uma música, cantar, acariciar a barriga, ler para a criança, ler um salmo, ler versículo, o salmo 23, tão conhecido. Então, a gente precisa tirar esses momentos. Então, eu tento todos os dias, eu tento. Às vezes, não é possível, né? Por causa da rotina, então, fica meio puxado. Mas, eu me esforço ao máximo, né? Eu, meu esposo também, contar uma historinha, fazer um devocional, ler um versículo. Às vezes, a gente memoriza algo também. Então, são ferramentas que a gente tem, que a gente pode usar, e justamente para despertar esse amor a Deus nas crianças, desde pequenininhos. Amém! E é isso que a gente ensina que vai ficar para o futuro, né? Eu vejo a Sofia agora, já ajuda ali nas crianças, né? Sua filha mais velha. Então, eu acho que isso é muito gostoso de ver, né? Como eles vão evoluindo e aprendendo. E eu penso que isso tem que ser uma preocupação de todos os pais, né? Com certeza, né? E semana que vem, então, dia das crianças, né? Qual que é a expectativa e qual que é a mensagem que você deixa, Dainha, para os pais de crianças pequenas e tal, para que realmente coloquem isso em prática, né? Qual que é a mensagem que você pode deixar? Eu diria assim, aproveitem o tempo, aproveitem o hoje, não deixem passar, não deixem para depois. Nós temos, só temos o hoje, ele é um presente, né? O presente, justamente, é um presente que o Senhor nos deu. Então, a gente tem que estar perto, tem que sentar, tem que ouvir as crianças, tem que investir tempo nelas hoje. Esse tempo tão corrido, que a gente, os pais também se cansam, as mães se cansam, né? Muitas vezes as mães com dupla jornada, mas a gente precisa ir além, andar a segunda milha, sabe? Também fazer a mais, né? Eu vou, estou com o meu filho, estou ali, dou um carinho, mas eu vou fazer algo além. Então, eu vou contar uma historinha, eu vou ouvir, a gente costuma chamar lá em casa de momentos divinos, momentos especiais, que você está ali no dia a dia, às vezes numa conversa informal, o seu filho vai abrir o coração para você. Então, o que a gente precisa é ter o coração dos filhos, é ter essa conexão com os nossos filhos. Porque chega uma hora que a gente não vai mais conseguir controlar, não é um controle, né? A gente não deve controlar os filhos, mas quanto menorzinho, mais controle a gente tem. Quanto mais eles crescem, menos controle a gente tem e mais influência a gente precisa. Então, para você ter essa influência sobre os filhos, sobre os adolescentes, em especial na fase tão difícil, a gente precisa ter essa conexão para eles poderem nos ouvir. Com certeza. E fazer a diferença na vida deles, afinal, são presentes do Senhor para nós também, né? Exatamente. Como mães e pais. Fazer a diferença e dar o exemplo, exatamente como você falou, a gente precisa ser o exemplo antes de somente cobrar, né? Então, a gente precisa fazer primeiro. Ser primeiro. Ir primeiro. Com certeza. Dainha, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Estamos sempre de portas abertas. E que Deus abençoe a todos e que fique essa mensagem, Dainha, né? Porque eu acho que crianças, elas são únicas e especiais, cada uma do seu jeitinho. E são presentes que a gente tem para poder também viver mais feliz aqui nessa terra. Exatamente. E como que eles alegram as nossas vidas, né? Com certeza. Tem os momentos de estresse também, mas são muito, muito maiores, muitos mais momentos de alegria e de tudo mais, né? De amor que a gente tem com as crianças. Então, realmente, vale muito a pena. Com certeza. Obrigada, Dainha, pela participação. Obrigada pelo convite. E estamos sempre à disposição. Obrigada. Então, é isso, gente. Vocês que assistiram ao programa, que coloquem no seu coração também essa vontade, esse desejo, né? De levar mais de Deus para as suas crianças. Talvez você tenha um filho que talvez nunca conversou sobre isso, nunca se importou nesse sentido. Mas saiba que a coisa mais importante que deve ser feita hoje é investir nas crianças, né? Colocar Jesus, plantar Jesus no coraçãozinho deles, para que quando eles cresçam não se desviem do caminho também. Obrigada, um abraço e até o próximo programa.